Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Pazim, mais um vídeo pra vocês neste canal, você tá ligado? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o conteúdo pra ajudar o canal a chegar aí cada vez mais longe. Tá fazendo um react aí? Vamos tá fazendo o react do Rima de Verdade, JP vs Apollo, grande final da Batalha da Norte Clandestina, sem freestyle do campeão, porque senão o vídeo vai ficar com meia hora, muito longo. E também, se o freestyle for muito brabo, vocês vão lá no canal da Norte e dá aquela atenção. Então é isso, vamos parar o vídeo, espero que vocês curtam aí o conteúdo. Lembrando que eu vou deixar aqui um placar onde eu vou estar pontuando, você pode estar dando a sua opinião, e os critérios do placar estão na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Tenham curtido não, porque tem que rolar o vídeo ainda. Mas espero que vocês curtam o vídeo aí, e é isso, marcha. Um papo só. Aê, família, primeiramente, antes de tudo, antes da final acontecer, corta a conversa aí ao redor. É da hora, tá na final com o JP e vê que depois de tantos anos continua igual. Daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombou, mano, lá no regional. Em 2018, era dois moleque afoitos, mais novo da chave. Olha que grave, hoje em dia a gente chegou bem pesado. Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave. Então tanto faz, mano, eu vou pra cima. A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de matou morre. Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close. E pouca gente vê nosso corre. O Apollo faz essa rima bem pesada, e é pra botar o JP dentro do bolso. Se você junta todas as minhas rimas desse round, vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço. Daquele jeito, mano, sabe que é assim, que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ou. É desse jeito que é tudo inverso, tanto faz, porque é sempre um dia após o outro. É, é sempre um dia após o outro. Se junta o que você falou, tem mais pérolas que meu pescoço. Mas se você pegar as falhas do JP, tem mais pérolas do que eu joguei pra porco. Nenhuma, por isso que você se acostuma. Tá ligado que todo mundo é testemunha? Tá ligado que eu já faço show? Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña. Você realmente disse sobre o corre. E infelizmente eles não vão ver o close. Só que agora eles se fodem, porque eles lembram do close. Eu lembro do Miros Love, tipo o que vem antes. Sou interessante, tô antecipando essa jogada. Tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu. E sei que sem eu, mano, eu não sou nada. Mas eu tenho toda a minha família, toda a minha filha. Também tenho toda a caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Se você não pular esse anúncio, eu vou te dar um pique. Caralho, vou dar três pontos pra esse... Pra essa rima que o... Que o anúncio atrapalhou. Tá ligado, tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu. E sei que sem eu, mano, eu não sou nada. Mas eu tenho toda a minha família, toda a minha filha. Também tenho toda a caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Porra! Ha! Beat Vibe... Não. É isso. Vendo o vídeo do YouTube, tem esse risco aí de vir os anúncios. Mas fazer o quê, né, família? Seguinte. JP10, Apolo, 7. Então, deu JP 1 a 0. Vou para o segundo round. Vamos ver aí se lá a plateia vai dar esse resultado. Mas aqui foi isso. Vamos lá. Barulho do Pão, sai com vontade. Barulho do que gostou das imas do Apolo. Barulho do que gostou das imas do JP. JP 1 a 0. JP 1 a 0, mas alguma coisa está perdida. Lógico que não. E tudo que vai? Volta! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Joga uma mão para o alto, joga uma mão para o alto, várias mãos abaixadas, não está legal. Não está legal, pai. Não está legal. Todo mundo com a mão para cima. Esse aqui, esse aqui, esse aqui é pesado, esse aqui é pesado. Calma aí, vem. Está vindo o patrocínio, pai. É o patrocínio que o nosso vai ganhar, porque o nosso manda é Itaú, pai. Meu nome é Itaú, pai. Meu nome é Itaú, pai. Por causa deles. Vai para cima, vai para cima. Vai para cima, vai para cima. Vai para cima. Vem geral com a mão para cima, pai. Vamos lá, baseada, aquele pico. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ok! Vai morrer! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, mata ele, caralho! Cê é nóis, caralho! Cê é nóis, caralho! Cê é nóis, caralho! Pô, 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 pô! Eu queria que toda batalha fosse assim. E é isso aqui que me vai impedir de desistir. Vai fazer insistir, saudade de colar e ser gostoso de rimar e ser gostoso de assistir. Acho que foi a primeira batalha nesse ano e que engraçado a gente já tá em novembro. Mano, é o mês 11, eu não quero a medalha de bronze. Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros. Não, não quero somente o objeto, não. Eu também não quero só ter o meu objetivo. Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem, mas também os meus motivos. Por isso que ainda tô aqui. Por isso que antes do JP vem MC. E pra que as grandes batalhas tenham existência, é necessário que as pequenas precisem coexistir. Ou existir aqui ainda. Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda. Mas eu me sinto Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda. Sou uma lenda ao vivo, não é uma história urbana. Uma história bacana pra cê ler toda semana. Bem antes de dormir, cê vai ler o MC e pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama. Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento quando ela é de um banana. Aê, meu mano, cê sabe que você falou até certo. Eu te digo que você fez um argumento. As batalhas pequenas são, pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento. E é isso que eu prego, é muito além de ego. Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada. Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente, por isso que eu sou outra parada. Você não quer a prata e o ouro nos seus membros, mas vários querem prata e o ouro no seu pódio. Você me chuta da estrada, eu sou relâmpago, uma queen. Te empurro pra linha, o amor sempre vence o ódio. E é desse jeito, e é dessa forma que eu sempre aprendi. É uma batalha boa realmente, mano. Mas o meu bote nunca foi de sucuri, porque a batalha é lá, é tete a tete. E eu sempre respeito quem já esteve aqui. É gostoso de assistir e é gostoso de rimar, mas vê se é gostoso a sola do outro MC. Terceiro! 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 Vamos que vamos! Aquela pausa, vamos ver o resultado aqui. Pera aí. Onze para o Apolo, oito para o JP. Terceiro round na casa, família. Sem mais delongas. Se o vídeo for ficar longo, eu vou pular aqui, mas é isso. Terceiro round. O terceiro, toma o terceiro na lata, o JP começa daquele jeito. Vamos que vamos! E aí, tá ligado, joga a mão pro alto. Aí! A barraba fumou da erva fina e pegou uma brisa forte. E colocou e disse que encontrou o paraíso. E na fachada tava escrito o quê? Batalha da Norteiro! Uou! 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 Porra aí, caralho! Cê nós, caralho! Cê nós, caralho! Bô, 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 rá! Esse beat é aquele que os caras gostam muito de ouvir e já era. Mano, eu tô na terra. Fala o pai taquera. Tá ligado que você se ferra? É por isso que eu trouxe a atmosfera daquele que o berro berra ou o jarro arranha. Mas eu tenho a manha. Você nas pequenas batalhas, eu nas grandes guerras. Apanha de mim, eu não sei se isso entende. Essa métrica vem diferente, que entra na sua mente e te invade. Você até aplaude. Humana, underground já é o suficiente pra conseguir acabar com a sua vida. Veja minha pelagem, veja minha penugem. Eu sou muito fã de pagode, então entenda, meu mano. Eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem. Aê, sem maldade. Eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto. Cala sua boca, que grande guerra que cê enfrentou. Só se for no seu desenho do Naruto. No máximo você viu o episódio do Kabuto e o Minato em um minuto. Tanto faz, meu mano. Não importa o que eu faço no espaço, meu mano. Eu só executo. Maldito drop não, maldito drop não. Agora toma aula, também uma visão. Eu quero que se for do drop e também quem é do Tik Tok. É hip hop, é bendita da improvisação. Da improvisação. Mas eu percebi que agora cê vai pro chão. Maldito drop sim, eu maldito drop não. Cusão, você só respondeu minha gravação. Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora. Você respondeu um vídeo que estava no Tik Tok. Por isso que você reclama as batalhas fora. Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop. Tô tão fã de hip hop e você também não é tão fã de Tik Tok. Não, eu acho que você é um verso, meu mano. Além dele não ser bom, faltou pra você a convicção. Aê, meu mano. Cê sabe que você rimou contra o Apolo. Esse é um dos motivos que vários vão virar defunto. Hã, eu respondi a suas rimas. Depois eu criei outra. Por quê? Pra você falta assunto? Não falta assunto, meu mano. Na verdade, tá sobrando o defunto. De MC que tá com a faca e o queijo. Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto. E eu não fico farto somente porque não tá na minha mesa. Você não entendeu que eu sou uma vela acesa. Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma. Cala a boca, não é a mesma. Realmente tá mesmo desse jeito. Cê não é inteligente. Você falou que eu quero o presunto. Eu entendo desse assunto. Mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente. É, e não adianta falar calma calabreso. Porque o seu verso com certeza ele não tem peso. Ou seja, você é raquítico. Seu estado tá crítico. Se inteligência é rap, eu tô obeso. Eu não sou raquítico. Eu sou raquitite. Você tá ligado que eu sou mais inteligente. Agora cê entende que eu tô naqueles piques. Quando eu botar no ângulo, fala que a chapa é quente. Cê tá ligado que eu sou mais diferente. A dicção faltou nesse MC. Então eu vou no fonoaudiólogo. Porque é difícil de eu me expressar. Mas é muito fácil de sentir. É, eu não gosto de sentir. Essa rima que você foi boa, MC. Mas pena que você tá no problema. Desse jeito no esquema você nunca representa. Quando o assunto é free. Você é o atacante que dá a chapa quente. Aê, cuzão. Eu jogo no Brasil. Dá a nove pro mais crack. Enquanto você tem chapa quente dentro da área. Eu tô com sangue frio. Cê tá com sangue frio. Eu tô com sangue quente. E agora pra essa gente. Hoje eu te trouxe um combo. Na verdade eu te trouxe um tombo. Realmente seu camisa nova. Cê tem uma visão de pombo. Pombo. Que demonização. Tá ligado que agora você vai pro chão. Fora se o TikTok e as visualizações. Mas eu te matei no drop. Maldito drop, não. Aê. Fala sua boca. Isso é prepotência. Maldito drop, não. Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo. Isso aqui é futsal. Minha visão é de falcão. Aê. Tá ligado que agora esse MC é de pose. Sabe por que eu sou o Falcão, seu cuzão. Cê acabou de tomar um tiro. Eu te matei com a doze. Faz barulho. Boa, boa. Bem equilibrada a batalha, né família? Aquele jeito. Vamos ver aqui o resultado. 19 para o Apolo. 13 para o JP. O equilíbrio foi pesado aí. Mas o JP não conseguiu rimar o suficiente. para ganhar a batalha. Mas foi muito boa a batalha. Curti a batalha, hein? Vamos ver. Caralho. Fechado, fechado. Vamos que vamos aí. Barulho pau só e com vontade. Furada de rima. Barulho quem gostou das rimas do JP. Barulho quem gostou das rimas de Apolo. Apolo é o grande gol. Aqui ó. Parabéns aí, diga. Pope campeão. Aê, pope campeão. Ganhou salve. Ganhou salve. Ganhou salve. Ganhou salve. É o seguinte, família. Eu falei no começo do vídeo que eu não ia ver o frio do campeão. Além do vídeo ficar longo, eu não sei se esse frio do campeão aí foi igual foi o da batalha dos estudantes especial. Aquele frio do campeão especial, tá ligado? Se foi, você pede aí nos comentários que talvez aí lá na frente eu traga. Mas pelo jeito ali foi um frio do campeão tipo comum, sei lá, normal. Foi só um frio aí. Mais um frio aí de batalha. Daquele jeito, vamos estar analisando aí então esse terceiro round. E essa batalha, no caso, o terceiro round já não ia dizer, né? Mas assim, a batalha toda em si foi pesada. O primeiro round foi JP. Rimou muito bem. O segundo round aí o Apolo conseguiu recuperar e levar pro terceiro. No terceiro round eu acho que o Apolo foi bem melhor. E foi equilibrado, mas assim, teve algumas respostas do Apolo que foram bem assertivas ali, que deu a quebrada no JP. Ele não conseguiu responder de volta a altura. E na minha opinião aqui pontuou bem e acabou ganhando aí o round. Mas também eu acho que a plateia sentiu a mesma sintonia ali de rimas mais pesadas do Apolo. O JP tava rimando, mas eu acho que ele não estava tão... concentrado na batalha em si, tá ligado? Eu acho que ele tava mais tranquilão. Se ganhasse ou não ganhasse, não ia fazer uma diferença assim pra ele em questão de psicológico dele, tá ligado? Eu acho que ele não iria... Ele não ficou chateado por perder, porque pra ele foi uma festa essa edição raiz aí da Batalha da Norte. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, porque foi uma batalha bem fácil de analisar. Primeiro round foi JP, segundo round de Apolo, terceiro round de Apolo. Sem nenhuma dúvida, nenhum round aí. Eu tive dúvidas referente a resultado. E eu acho que você desse lado também provavelmente não vai ter nenhuma dúvida. E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vai sair batalhas da Norte Ragnarok que aconteceu... Que vai acontecer no caso aí essa semana. E a gente vai tá fazendo react. Você já pode direcionar pra mim quais as batalhas que você quer da edição especial da Norte, certo? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. É nóis, falou!